As pessoas me criticam por eu ser crítico, mas aí está a ironia de se me critico, porque eu sou crítico. Eu sou crítico, eu gosto de falar, se eu vejo algo de errado, não tem jeito, se eu vejo uma coisa de errado, eu vou falar, independente de... Olhei, não gostei, mesmo que eu mande uma indireta, se a pessoa leu e sentiu que é pra ela, o problema é dela. Eu sempre vejo aí nas postagens que eu faço, eu sempre coloco uma... é, entendeu? Coloco a pimenta, a situação, igual eu falo pra minha namorada, eu não faço a merda, não. Eu apenas jogo no ventilador, se respingou em você, ela fica zangada comigo. Então, bicho, algumas coisas que acontecem, assim, até no meio da igreja, em que eu fico meio cri-cri, meio crítico, né, com a situação, é tipo assim, o cara tá lá, né, de repente o cara comprou um carro, né, o cara comprou um carro, tá, feliz da vida, e fala, comprei um carro pra obra. Comprei um carro para o Senhor, beleza, o cara comprou um carro pra obra, opa, irmão, estamos felizes, né, estávamos mesmo precisando de um irmão com um carro pra poder conduzirmos à casa de um outro irmão, necessitado de uma visita, né, necessitado de uma oração, de louvores, ouviu o louvor do Senhor, né, para ele se alegrar, para a alma dele se alegrar. Então, que bom, que bênção que o Senhor te abençoou, né, com esse carro, pra gente poder, né, fazer a obra do Senhor, né. Não, não, beleza, quando precisar, só falar. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Aí, na hora que dá o dia, né, que os irmãos vão precisar daquele irmão do carro, que comprou o carro pra obra, né, irmão, estamos precisando daquele carro, né, pra gente poder fazer uma visita, a casa meio longe, um pouco longe, né, então, estamos precisando que você dê uma carona pra uns irmãos aí, pra gente poder fazer a obra do Senhor. É, irmão, pois é, rapaz, é, eu falei e tal, mas é, sabe como é, né, a patroa, rapaz, falou que tem que ir na casa da mãe dela, aí você sabe, né, tem que obedecer a patroa, aí não vai dar pra levar vocês de carro hoje, não, sabe. É, deixa pra próxima, tá, deixa pra próxima, porque aí vai demorar lá, e você sabe como é que é a patroa, né, patroa enjoada, né, sabe. Os caras sempre vêm com essa desculpinha, cara, eu tô aborrecido com isso, eu fico crítico pra caramba com isso aí, depois não quer que eu seja crítico, depois não quer que eu seja crítico com uma situação dessa. O cara pega e fala, eu comprei um carro pra obra, eu comprei um carro pro Senhor, e na hora que mais precisa da obra, mais precisa do carro, o carro não tá lá pra obra. Então fala, comprei um carro pra mim, pra meu uso pessoal. Não fala que você comprou um carro pra obra, se não, quando a obra precisar do carro, o carro não vai estar lá, seu idiota. Fala que você comprou um carro pra você e acabou. Como fala, comprei um carro pra obra, né, pra se sentir o tal, o poderoso, de se sentir aquela pessoa buscada, procurada, igual o Google, né, pra se sentir o Google, todo mundo vai lá pra procurar, né, vai procurar o cara lá, vai usar o cara pra ser, né, a referência de busca, entendeu? Né, todos os estão vindo até mim por causa do meu carro, ah, vai te catar. Igual quando eu ouço alguém falando que vai fazer missão. Eu olho a pessoa e falo, cara, eu penso assim, a pessoa fala, ah, eu vou fazer missão. Eu acho que o cara vai fazer uma missa de duas horas, né, uma missa grande, é uma missão. Piada sem graça. Mas eu vejo assim, cara, eu vejo a pessoa, assim, não devemos, não julguei-se, não julguei-se, irmãos. Mas eu vejo o naipe da pessoa, né, lógico que a gente não deve, a gente não deve julgar pra condenar a pessoa e tal, né, eu vou julgar a pessoa pra mim, lógico, mas eu vejo assim, poxa, a pessoa vai fazer missão, missão, como assim vai fazer missão, que missão, que raio de missão é essa que a pessoa vai fazer? Não sei. Vai pregar o quê? A pessoa não sabe de nada, entrou agora na igreja, não conhece os quatro evangelhos, não conhece nada de revelação da palavra, não entende nada, lógico que Deus usa quem ele quer, eu posso estar falando demais aqui, mas Deus usa quem ele quer também. Então o cara pega e vai fazer missão, o que o cara sabe pra passar pras outras pessoas? Eu estou sentindo uma treta. Ah, mas Paulo se converteu, né, com aquela luz, né, uma luz brilhou no caminho dele, Jesus falou com ele e tal, depois saiu pregando por aí, Paulo era inteligentíssimo, Paulo conhecia as leis, Paulo conhecia tudo, né, e o que Paulo escreveu foi inspiração de Deus, é diferente de você, não estou falando com você, é diferente de Paulo, somos tão pecadores quanto Paulo, né, Paulo fala e tal, tão necessitado, né, da graça de Deus. Mas, assim, é, pô velho, você, não estou te criticando não, manjo, é você, entendeu? Eu não te conheço, eu não sei qual é a sua vida, eu não sei qual é o que você fez da sua vida pra você pegar e fazer missão. Aí pra aí vem a missionária, a linda missionária vai fazer missão também, mas, semana passada eu estava num hotel com o pastor, enquanto a mulher do pastor estava na igreja limpando. Que missão é essa? As pessoas começam a fazer essas coisas, assim, que você fica irritado, você fica nervoso, pô, você sabe da vida da pessoa que fofoca rola. Deixa de ser hipócrita que todo mundo gosta de ouvir uma fofoca. Eu gosto. É, todo mundo gosta de ouvir uma fofoca, enfim. Tô miserável. Não é diferente, no meio dos crentes, todo mundo fala, todo mundo rola uma fofoca, rola, não tem jeito. Pelo menos que você vira uma pessoa e fala, ó, vou te contar uma coisa, mas, por favor, não conta pra ninguém. Essa pessoa vira pra outra e fala, vou te contar uma coisa, mas, por favor, não conta pra ninguém. E vai, ninguém conta pra ninguém, mas todo mundo conta pra todo mundo. Aí, pô, a gente fica sabendo das coisas, fica sabendo das tritas aí, que a missionária saiu com o pastor e tal. Pô, a missionária. A missionária não faz missão nem na casa dela, nem com a vizinha, nem com o vizinho, nem com os amigos do trabalho. Quer fazer missão lá na África, meu irmão? Porque lá pra África, fazer o quê? Não sabe falar o idioma do local, vai falar o quê? Fazer o quê? Vai pegar a Bíblia, vai olhar pra cara dos africanos lá, coitado. Os caras, tudo desnutrido, morto, desconfome lá, sedento lá, porque é um povo necessitado da palavra de Deus, necessitado da graça. Não, você é burro, cara, que loucura. Eu tenho pra mim, que a pessoa pra fazer missão, no mínimo, a pessoa tem que falar inglês. No mínimo, tem que falar inglês. A pessoa não sabe falar o próprio idioma, fala tudo errado, não sabe ler a Bíblia. Quer fazer missão? Pelo amor de Deus, cara. Ah, não, é pesado demais pra mim. Aí depois volta de lá, né, com o seu tristemunho. Minha namorada ficava muito com o seu tristemunho, né? Eu ouço, assim, muitas pessoas que são novos convertidos e querem falar o seu tristemunho, Querem fazer o seu tristemunho, seu tristemunho, ô, tristemunho. Quer, quer, que por que quer falar o seu tristemunho? Depois quer gravar um DVD. Pra quê? Pra vender seu tristemunho. Pra quê? Pra ganhar uma graninha. É isso aí que eu acho engraçado. Era ex-prostituta, ex-bruxo, ex-macumbio, ex-traficante, ex-bandido, ex-gay, Não sei o que lá, ex-namorado, ex-marido, ex-missionário, ex-testemunho de louvado. Tô brincando. As pessoas querem fazer testemunho. Pô, eu quero saber lá da tua vida triste, quero saber da sua vida agora. A sua vida transformada. É essa vida sua que eu quero saber. É bom, assim, eu tive minha vida... Lá vai eu contando o meu testemunho. Eu tive minha vida, quando jovem, voltado muito para o mundo, entendeu? Então eu tiro aquilo que eu tive no mundo, aquela experiência ruim, E conto para os jovens de hoje em dia. E falo, olha, isso não é legal, eu vivi isso, não é legal, não é bom. Ah, mas eu quero viver. Tudo bem, você vai viver, mas eu te avisei que não é legal, não é bom. Você vai viver por conta própria. Não é a falta de aviso. A gente avisa os jovens para não cair na tentação do mundo. Porque eu caí e não é bom. Eu não tô aqui contando o meu tristemunho, não. Eu só tô doordão. Um exemplo aqui, tem mais jovens no mundo do que dentro da igreja. Isso aí é fato. Eu fico muito triste, preocupado, quando tem um jovem na igreja, ele pega e sai. Vai para o mundo, vai... Ah, eu quero experimentar o mundo. Nunca experimentei o mundo. Pô, não vai, cara, que não é bom. Eu experimentei, não é bom. Demorei muito para voltar para a igreja. Hoje, glória a Deus, tô na igreja, tô de volta. Não quero sair nunca mais da presença de Deus. Mas o testemunho verdadeiro que você tem que dar é o testemunho de Jesus. Igual tem a igreja, né? Se não tô falando mal da igreja, por favor. É o testemunho de Jeová. Jeová não precisa de testemunho, porque ele não fez nada, cara, para ser réu. Entendeu? Quem precisa de testemunho, ou seja, a igreja em testemunha, é Jesus. Pelos seus ensinamentos, pelos seus milagres, né? Pela sua morte na cruz. Jesus, sim, precisa de testemunhos aqui. Para evangelizar. Isso, sim, é ser um testemunho de Jesus. Tá? Tchau. 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 Tchau.